Eita, que a esmaltação de hoje tá a cara da riqueza, minha filha, um negócio dourado, lindo, maravilhoso. Comecei passando esse esmalte aí da Cora, chamado Bronze. Olha que coisa magnífica! É lindo, minha filha, o esmalte ele já brilha por si só. E aí eu passei uma camada generosa desse esmalte, depois eu já vim com um palitinho, fazendo a limpeza, tirando todo o excesso pra ficar com aquele acabamento de milhões. E aí eu já vim com a segunda camadona do esmalte pra ficar aquele acabamento, fazer o arremate final, assim, como quem não quer nada, entendeu? Sério! Olha isso aí quando eu mexo o dedão, quando eu mexo o dedão, como fica lindo, menina. Brilha, viu? Ele brilha, é a coisa linda. Ai, Tayhane, eu já quero parar aí, não vou nem continuar, porque eu já achei lindo, maravilhoso, perfeito, pronto, você já para aí. Mas se você gostar de um glitter, minha filha é igual a mim, então você se prepare, que eu peguei esse glitter aí também da Cora e passei por cima. Agora pausa, respira fundo, porque olha esse resultado. Onde tu chegar com as unhas bonitas, minha filha, brilhando desse jeito aí, reluzente, dessa maneira, eu não diga nada, viu? Agora eu já tô pensando aqui, imagine esse esmalte por baixo e por cima um vermelho translúcido, pra ficar um negócio, assim, diferenciado. Vou fazer, hein, vou fazer, prepara aí. Tchau. Tchau.